Nos anos 50, os marcianos invadiram a Terra. Nos anos 60, faríamos viagens intetaláticas. Nos anos 70, colonizaríamos outros planetas. Nos anos 80, seríamos bárbaros. Sem leis ou limites. E nos anos 90, iríamos habitar uma realidade virtual. Cada década teve uma previsão de futuro. Todas estavam redondamente enganadas. Vestibular Acess 2010. Não tente adivinhar o futuro, prepare-se para ele. Inscrições até 4 de novembro. Provas em 8 de novembro. Provas em 8 de novembro. Provas em 8 de novembro.